Te vi e já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era só Surpreendei te provar, do que eu só ouvi falar, e você resolveu me mostrar Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver, o resto dessa vida com você Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver, o resto dessa vida com você Logo você, que nem pensava, que esse programa seria tão massa E agora está, perguntando porquê Esse bloco já acabou, tão ligeiro que passou Mas você vai ver, não desligue essa sua TV A gente volta já, ficou horrível essa rima, mas a gente volta já Vai ser mais bonitinho, prometo, prometo